Vai de novo acatar a lista triplice da PGR? Uma escolha corporativa, escolhida ali, num aparelho ideológico dominado pela extrema-direita, pelos brancos, pela classe média? É muito difícil a gente enfrentar esse machismo que estrutura ainda os poderes, que é um dos pilares de estrutura do poder. Você vê o juiz, a Manuela contando na entrevista, que o juiz, ela falou, estão usando minha imagem grávida para me atacar e tal. Aí ele falou, a sua imagem grávida é uma imagem pública. Só que eles estavam atacando a criança na barriga dela. Olha que coisa incrível. Que coisa incrível. E aí, o juiz dá uma sentença, não, eu sou imagem grávida. Ele não tem humanidade, não é que ele seja só de direita. Não é que ele seja só machista. É um cara que já perdeu a humanidade. Ele não tem relação com a humanidade. E esses caras estão ocupados, por isso que eu falo. O poder judiciário, Maria, é um aparelho ideológico. Não existe disputa em aparelho ideológico, existe ocupação. Por isso, você tem que botar gente do MST, gente de esquerda, das comunidades, para fazer concursos públicos, para ocuparem esse espaço ideológico. O próximo ano, em março, se for eleito, o Lula já vai escolher o primeiro ministro do STF, que o Lewandowski vai sair. Eu quero ver quem ele vai escolher. Você vai consultar de novo esses grandes escritórios de advocacia de São Paulo, como foi feito, e botar um sujeito como o Fachin, um traidor, outro como o Toffoli, outro traidor, uma figura ridícula como o Luiz Fux, com aquela peruca patética, ou vai colocar um defensor dos trabalhadores? Ou não vai ter vergonha? Não, vou botar um cara que defende os trabalhadores. Um juiz que tenha ligação com os movimentos populares. Se não acharem bom, que se fodam. Quem não ache bom que ganhe a eleição e coloque aqui os seus capangas? Vai de novo acatar a lista triples da PGR? Uma escolha corporativa escolhida ali, num aparelho ideológico dominado pela extrema-direita, pelos brancos, pela classe média? Você acha que eles vão escolher quem para o presidente apresentar? Vão escolher três iguais. Ele tem que fazer que nem o Bolsonaro fez, mas pelas razões certas. Não é escolher um bandido para esconder bandidagem. É escolher um homem que tenha compromisso com o povo, com os trabalhadores, com os movimentos populares. Quem não achar bom que se lasque, que se jogue na BR, que ganhe o rabo no asfalto. Estou pouco me cagando para essa gente. Agora, se voltar de novo ao republicanismo? Não. Vamos ver a lista triples, democrática? Se não aprendeu essa lição, não aprende nunca mais, Marinho. Não aprende nunca mais, Marinho.